Oiê! Hoje no Perito Animal nós vamos construir uma casinha especial para nosso amiguinho Corpeti. Nós só vamos precisar de uma caixa de papelão. E aí começamos marcando nos quatro cantos de cima, dois centímetros e meio, e fazemos uma linha entre eles. Com o estilete cortamos esses dois centímetros e meio que estão marcados e com o auxílio de uma régua dobramos as tampas para elas ficarem um pouco maiores, assim. Agora parte de baixo. Cortamos uns quatro centímetros das abas mais curtas, assim. E aí com esses pedaços que foram cortados e um pouco de cola quente nós colamos a parte de cima que já foi dobrada. Dá para colocar uns prendedores para que eles fiquem melhores colados e depois de um tempo você já pode estirar. Com outro pedaço de papelão nós vamos fechar e reforçar o telhado da casa. Marcamos no meio e dobramos para que fique com o formato de um triângulo, desse jeito. De novo com a cola quente colamos em uma das abas de cima e reforçamos com os prendedores. Na outra parte também, mais cola quente e colando. Aqui a gente marca um triângulo nas tampas laterais e cortamos com o estilete. Para ter certeza que fique bem colado, fazemos umas pecinhas com o mesmo formato de telhado e colamos assim. Primeiro por dentro, depois mais cola quente por fora e fechamos. A mesma coisa do outro lado. Por dentro ela fica assim e já está quase pronta. Agora nós fechamos a parte de baixo de novo com a cola quente. E chega o momento de fazermos a porta da casinha. Primeiro a gente marca com o lápis, cortamos com o estilete e fazemos a mesma coisa com as janelas e os efeitinhos. Você pode fazer essa parte como quiser. E o resultado é este. Você pode deixar assim ou fazer como a gente, decorar e deixar ainda mais linda. Chegou o esperado momento de corpetir conhecer a sua casinha que tem o tema de Dragon Ball. Parece que ele gostou. Para outros vídeos com gatinhos fofinhos, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo, peritos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho